Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader e analista de criptoativos. Agora o Bitcoin cotado a 9.569 dólares. Hoje vamos falar um pouquinho da tendência do Bitcoin em diferentes tempos gráficos, além de fazer uma análise de sentimento detalhada aqui do preço e do nosso rompimento do triângulo ascendente que a gente teve hoje mais cedo. Vamos falar um pouco sobre a possibilidade desse rompimento causar uma correção mais forte, quem sabe para os 9 mil dólares, ou de a gente ter tido uma acumulação nessa região e agora o Bitcoin voltar em V e romper os 10 mil, podendo esse movimento ter dado liquidez para a gente, quem sabe, fazer novos topos. Então, antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Vou começar aqui fazendo uma análise da tendência no 4 horas. Investidores, sim, a tendência continua de alta, inclusive o Bitcoin parou justamente na média exponencial de 72, que é uma zona indiscutivelmente de suporte muito grande do preço que ele parou as últimas três vezes que foi lá testar. Então, sim, nós paramos numa zona importante e o Bitcoin continua numa tendência de alta. detalhe, esse rompimento pode acabar gerando uma correção um pouco maior. E onde que eu vejo essa correção? Essa correção, para mim, não pode ultrapassar essas regiões aqui, próximas das regiões de Fibonacci e do ponto de controle. Eu vejo uma confluência muito grande dos indicadores dando suporte nessa região. E se o preço perder essa região aqui um pouquinho abaixo dos 8.800, podemos até colocar nos 8.700 para ser um pouco mais seguro, eu vejo, sim, que a gente pode ter uma correção muito mais forte para rapidamente testar a região dos 8.000 dólares. Porém, enquanto o Bitcoin continuar acima dessa região dos 8.960 e os 8.800, eu vejo, sim, como a maior probabilidade é que, eventualmente, a gente consiga, sim, voltar a subir, ok? Detalhe, vocês podem ver que, além das zonas de Fibonacci, além do VPVR aqui, o ponto de controle, nós também temos a linha de tendência que vem desde lá dos 3.600 dólares e a nossa nuvem de Ichimoku. Ou seja, um rompimento dessa região seria extremamente prejudicial e acarretaria, sim, ao meu ver, numa reversão de tendência que pode levar o Bitcoin a pontos muito inferiores, tá? Então, nesse momento, eu estou de olho para encher o carrinho aqui, mas entendo que eu vou ter que colocar um stop curto, um stop embaixo dessa região aqui, um rompimento com o volume dessa região vai ter que fazer eu pensar em me desfazer dos meus Bitcoins, correto? Olhando aqui já uma hora, eu posso dar uma analisada no rompimento que a gente teve, tá? Indiscutivelmente, é um rompimento com volume, a gente tem um volume spike, e o que eu sempre falo com vocês, volumes spikes são extremamente importantes para a tendência de um cripto ativo. Porque esse volume que a gente teve aqui, ele pode ocasionar agora, ao meu ver, ou o começo de uma tendência de baixa, ou seja, o preço fazendo uma onda 3 para baixo aqui, do rompimento, indo buscar quem sabe os 9 mil dólares, ou ele pode ter sido o último movimento para a gente pegar uma, dar uma acumulada para as instituições acumularem e mandarem um mercado acima dos 10 mil dólares. Então, realmente, nesse momento, eu vejo esse como um movimento que vai realmente definir a tendência do Bitcoin nos próximos dias, até mesmo nas próximas semanas. E onde são os pontos importantes que a gente tem que ficar de olho para entender qual que é a maior probabilidade? Do Bitcoin romper para baixo ou acabar formando um padrão em V rompendo para cima, tá? Nós vamos começar falando um pouco de análise técnica de pontos de resistência e depois eu já vou passar a fazer uma análise de sentimento para mostrar para vocês o que eu estou enxergando atualmente. Vamos lá. Investidores, indiscutivelmente, para a tendência numa hora, foi muito ruim esse nosso movimento. Nós fechamos que anda usa aqui embaixo, a nuvem de Shimoku já está ficando vermelha e as médias estão para se cruzar. Então, sim, numa perspectiva de análise técnica, o mais provável é que realmente a gente está fazendo uma onda 2 corretiva, sem tanto volume, para eventualmente a gente acabar fazendo uma onda 3 e indo buscar pontos mais abaixo, ok? Olhando numa análise técnica, o que está mais parecendo aqui é isso. E quando que isso seria invalidado? Ao meu ver, num rompimento aqui dessa região dos 9.800, tá? Se o preço eu conseguir passar dos 9.800 e fechar candles ali acima, vai demonstrar uma força muito grande, um padrão em V aqui e ter passado de todas as resistências, tá? Eu nem acho que agora que os 9.900 é o mais importante. O mais importante para mim é demonstrar essa força e ver esse padrão em V aqui acima dos 9.800. Enquanto o Bitcoin não fizer isso, eu tenho que permanecer um pouco mais cético em relação ao que ele vai fazer nessa tendência aqui. Beleza? Continuando e já indo aqui para uma análise de sentimento, investidores. Detalhe, essa queda que a gente teve, eu vou colocar aqui nos 5 minutos, mostrar para vocês que foi uma queda um pouco estranha, tá? A gente não teve tanta queda assim no open interest. A gente teve primeiramente, olha só, um movimento aqui quando o preço foi dos 9.800 até os 9.500, uma queda no open interest seguida de um aumento muito rápido nas posições. O que isso quer dizer, investidores? Quer dizer que provavelmente muitas pessoas abriram posição errado aqui nessa região entre 9.500, 9.600 e que o preço tinha tudo para dar mais uma pernada de baixa. Nós damos mais uma pernada de baixa e aí vai até abaixo dos 9.300. E essa pernada sim, teve também bastante queda, não tanta queda no open interest, né? 617 milhões ali, mas o que me chamou a atenção foi o número de liquidações, tá? A gente teve aí 29 milhões em liquidações, algo bem parecido com as últimas reversões que a gente teve bem aqui, olha só. Quando o preço foi, por exemplo, caiu, esse candle aqui caiu 500 dólares, a gente teve mais ou menos isso de liquidação, tá? Então, indiscutivelmente, foi um ponto de acumulação das instituições, mas isso não quer dizer que a partir de agora o preço vai retomar alta, tá? Inclusive, a gente não pode só utilizar as liquidações do open interest para estimar essas probabilidades. Nós também temos que utilizar outros indicadores de sentimento. E para mim, os primeiros indicadores que me deixam um pouco preocupados é o número de longs, de posições em long e em short, que está nas exchanges. Como vocês podem ver, a gente está com um sentimento positivo e um sentimento positivo é justamente ruim para o preço, né? Para a tendência de alta do Bitcoin. A gente vê, por exemplo, na Bitfinex, 77% de longs, na Bitmex, 70%, na Binance, 55% e no total aqui, 71% de longs. Isso sim é algo bearish, tá? Não é igual o CoinFarm, que o CoinFarm a gente pega as últimas 24 horas, né? O CoinFarm, infelizmente, está com um problema hoje, vocês já devem ter percebido aí. Mas ver que tem muito mais posição nesse momento de long é algo ruim, tá? É algo que me deixa um pouco preocupado. Desconsiderem o que está acontecendo aqui no CoinFarm, porque ele está com um problema. E por que, investidores? Por que ter mais posição de long me deixa preocupado com a tendência de alta? Por quê? Se tem muita gente comprada, é uma oportunidade para as instituições mandarem o preço para o outro lado, para liquidar, estopar e fazer essas pessoas desesperarem e tomarem a decisão de vender. Correto? Então, isso aqui é algo que me deixa um pouco preocupado, juntamente com o Fear and Greed Index, que já está em neutro de novo, bem próximo aos topos que a gente tinha deixado antes da correção dos 10 mil até os 8 mil, nos 56. A gente está em 52 agora. Então, é algo, sim, que me deixa um pouco preocupado. Mas o sentimento, nesse momento, não está apontando só para baixo, tá? Se eu vier aqui no 1 hora e mostrar os indicadores de sentimento, aqui no 4 horas, desculpa, e mostrar os indicadores de sentimento para vocês, eu vejo que a oferta por Bitcoin aumentou muito nessa queda aqui. Isso a gente pode ver, por exemplo, pelo Premium Index. Lembra que eu falei com vocês que estava arriscado quando o preço estava com uma demanda muito grande? Agora deu... Agora é o contrário. Agora a oferta aumentou bastante e a gente está quase aqui com o funding ficando vermelho. Se o funding ficar vermelho, é um bom sinal para a tendência de alta, é um sinal que pode estar acontecendo uma acumulação nessa zona, ok? Vocês podem pegar alguns exemplos aqui no passado, olhar onde o funding estava vermelho nessas correções, o que aconteceu? A gente tem aqui, por exemplo, o exemplo dos 8 mil dólares, o preço vai lá, consolida com o funding vermelho, o preço vai para cima. Mesma coisa aqui nessa consolidação, depois do nosso topo ali, nos 9.400. A mesma coisa nessa... Esse padrão aqui, que poderia até ser um padrão de reversão, né? Uma bullish falling wedge depois de um padrão... Desculpe, uma bearish rising wedge depois de um padrão de alta. Poderia romper para baixo, mas eu acho que não rompeu muito também por causa da oferta que estava muito grande e o funding estava mostrando. Então, se começar a fechar candles vermelhinhos aqui, eu vou encarar como uma possível acumulação das instituições e pode fazer o nosso sentimento mandar o preço mais... mandar o preço para cima, correto? Mas nesse momento aqui, o que eu estou mais de olho mesmo é quem sabe ele fazer essa onda aqui impulsiva mais próximo para os 9.000, a gente ter bastante liquidação, bastante stop, diminuir esse número aqui e quem sabe o funding lá embaixo mostra para a gente esse grande aumento na oferta, né? O funding ficando vermelho. E aí, para mim, seria uma compra muito boa pensando na tendência do 4 horas do Bitcoin. Porque nesse momento aqui, eu vejo sim que a gente faria uma compra muito arriscada bem em cima aqui dessa possível onda 3 para baixo e do ponto de controle. Por isso que eu acho que romper os 9.800 é ideal para dar uma confirmação desse padrão em V e dessa acumulação que a gente teve até essa onda 1 nos 9.270, ok? Olhando aqui no tensor charts avançado, eu também consigo ver algumas coisas interessantes, investidores. Eu tenho sim muitas instituições tentando fazer o Bitcoin não ultrapassar os 9.630, tá? Talvez porque a zona de Fibonacci aqui, olha só, de 0.618, mas eu vejo sim que é uma zona importante, tá? Passando dos 9.630, que além dos 0.618, é a linha de tendência, é onde está as nossas médias numa hora. Eu vejo que a gente aumenta as probabilidades para alta, mas como eu disse, eu ainda vou ficar um pouco cético enquanto a gente não passar dos 9.800. Só queria mostrar para vocês que passando dos 9.630, a gente pode ter sim uma esticada do preço, mas isso não quer dizer que vai acontecer, até porque as instituições estão fazendo de tudo para isso não acontecer. Olha só as ordens bem grandes que temos aqui nesse momento. Em compensação, não tem tanta ordem de compra aqui. Isso a gente pode ver no MDM. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Qualquer dúvida, crítica ou sugestões, vocês podem colocar nos comentários que eu respondo o mais rápido possível. Então é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.